Olá, olá! Como é que vocês estão? Você que assiste o canal há mais tempo, acredito que você deva se lembrar de quando eu fiz uma capivarinha no Minecraft. Isso foi há muito tempo, sei lá quantos meses faz que eu fiz esse vídeo, porém, ele foi muito bem recebido. Muitas pessoas gostaram da ideia, eu gostei muito daquele projetinho também. Apesar dele ter apresentado, tipo, alguns problemas, de certa forma, como simplesmente o fato de que ele substitui todos os porcos dentro do Minecraft que você estiver jogando, eles droparem carne de porco, assim, bem, eles têm um monte de problema, né? Eu lembro de ter falado sobre isso naquele vídeo mesmo, que eu talvez resolveria num futuro próximo ou coisa do tipo, mas assim, eu nunca tive muita coragem. Eu nunca tive coragem de fazer isso, sendo bem sincero. Porque é meio difícil fazer mod, cara. Toda vez que eu tentei me aventurar nessa parada, eu acabei sofrendo muito, sério. É claro que dessa vez não foi diferente, mas eu finalmente tomei coragem. Hoje em dia, com a ajuda do meu irmão, um artista visual de verdade, e eu, um jovem competente, mas muito determinado, eu transformei essa capivarinha em algo muito mais completo. E eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui pra vocês, né? Então, bem, não vamos enrolar? Vamos começar esse vídeo, vai. Primeiro passo, retexturar. Olha, eu não sou nenhum designer. Sequer passo perto de, sei lá, desenhar bem qualquer coisa. Então, apesar da textura da capivarinha, tipo, ficar aceitável, ela com toda certeza não era lá aquelas coisas, né? Pra isso, o meu irmão, com conhecimento de 26 anos de experiência com desenho, ficou responsável pela parte da retexturação da capivara. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu tô usando, tá? Qualquer coisa eu acabei de inventar, tá? E enquanto ele ia desenhar a pixel art das capivaras, eu ia aprender a programar o mod no Mac Creator. Segundo passo... Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Olha, o Mac Creator é uma baita mão na roda. Ele, de fato, ajuda pra um cacete você aí que tá, tipo, que não é o maior pica das galáxias com programação, mas tem o sonho de fazer o seu pequeno modzinho. E, bem, eu me encaixo muito nisso. Usando de alguns tutoriais da Pumpkin, ela é uma youtuber muito boa, eu vou aproveitar e vou estar deixando aqui a minha recomendação do canal dela. Ela é muito boa e interessante, além de que a pegada do canal dela é bem parecida com a do canal aqui. Então, eu acho que vocês podem gostar, cara. Sério, ela salvou a minha vida. Esses tutoriais foram muito úteis pra eu, pelo menos, entender a base de como que funcionaria essa plataforma, tá ligado? O Mac Creator no geral. Só com os tutoriais dela, eu consegui adicionar a capivara dentro do jogo e também consegui fazer ela procriar. No caso, com alga, que eu descobri que é o que elas gostam de comer. É muito bonitinho, cara. Inicialmente, assim, eu tive uns probleminhas, né, com a movimentação das capivara. Coisa boba, fica tranquilo. Não é nada estranho, não. Foi ali uma dorzinha de cabeça que eu passei pra começar a entender a lógica de como isso funcionava, mas não demorou tanto não, cara. Até que foi fácil. Não demorou muito, eu fiquei ali quebrando um pouquinho a cabeça pra resolver esse problema e logo, logo, elas estavam andando que nem gente, né? Capivara não é gente? O que deu de errado foi que o pivô central dos objetos modelados estavam fora do centro em correlação ao grupo motriz e pra isso eu tive que reorganizar a dependência da pasta pra facilitar a minha vida na animação pré-programada dentro do Mac Creator, lá no Blockbench, tá ligado? E assim, eu falei isso tudo aqui agora com tanta convicção que eu tenho certeza que você acreditaria em mim mesmo se eu tivesse mentindo. É, toma cuidado com as coisas que você vê na net. Vai ficar tranquilo, eu não tava mentindo, não. Eu também não vou explicar de novo, não. Mas deu certo, a capivara tá andando. É putzgrilo, meu Deus do céu. Terceiro passo. Pelo amor de Deus, moleque, segue o seu pai. Olha, se eu não tivesse tido esse problema na programação eu acho que esse vídeo saía, sei lá, mais ou menos no dia 20 ou alguma coisa assim, de 2009. Não! 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 Olha, olha, eu vou tentar explicar, vai. Aconteceu o seguinte. É sabido pela comunidade dev do Mac Creator que o sistema de procriação tem um bug muito chato. Que é o seguinte. Ele tem um sistema de procriação que você coloca ali o item que você quer que o animal procri, papá, tudo certinho. Você coloca a velocidadezinha que o mob vai procurar por um parceiro e pá, você tem um filhote. Só que, por algum motivo, o bicho nasce adulto. Tipo, por quê? Não faz sentido! Sério, eu não sei por que isso acontece. É muito complicado. Tipo, isso aqui não é um recém-nascido. Isso aqui é. Então como é que eu faço pra spawnar uma capivara filhote assim que as duas capivaras adultas procriaram? Eu digo o seguinte pro programa. A todo momento ele vai estar checando o seguinte. A capivara que acabou de nascer tem a característica filho. Tipo, ela é um filho? Se ela for, como é uma condição dada ao bicho no momento que ele nasce, é fácil, tá ligado? Ele nasce como filho. Então, se ele é filho, no caso a capivara adulta é considerada como filho, apesar disso não fazer sentido nenhum, o programa faz o seguinte. Ele some com a capivara adulta e spawna no lugar uma capivara bebê. E pronto, tranquilo. Você tem uma capivara bebê. O problema é que essa capivara bebê, ela foi gerada pelo programa. E não pela ação das duas capivaras procriarem, entendeu? Então, ela não nasce com a condição de filha. Portanto, ela não reconhece os próprios pais como pais, tá ligado? Véi, eu simplesmente não sei o que fazer pra essa criatura das profundezas dos meus pesadelos seguir os pais. Eu te juro que parece algo simples. Mas eu tô ficando maluco? Cara, eu procurei por tutorial gringo, não achei nada. Procurei por tutorial no fórum oficial, não achei nada. Criei uma conta no site oficial, perguntei no fórum da comunidade explicando a minha situação e eu simplesmente fui respondido. Mas o bagulho que o cara me respondeu não funcionava. Olha, infelizmente, não dá. Eu tentei de todas as formas possíveis e, sei lá, se você consegue de alguma forma me ajudar, entra em contato pelo Discord me apontando alguma solução que eu vou testar. Qualquer coisa eu te mostro aí no próximo vídeo, chamo você, sei lá, se resolver esse negócio, meus parabéns, véi, você merece. Eu não consegui. Pois é, eu fui derrotado. Eu, eu... Ah, vamos pra parte legal do vídeo? Vamos lá. Quarto passo. Meia-noite, eu te conto. Por que eu escrevi isso no roteiro? Bem, a capivara, quando ela morria, ela não dropava nenhum item. Portanto, eu precisava fazer carne de capivara. Pra caso você, seu monstro, queira matar uma capivara e fazer um ensopado, sei lá. Eu não vou fazer um ensopado, não. Eu só vou fazer a carne mesmo. Eu não consigo fazer isso. Eu não vou gastar o meu tempo a fazer ensopado de capivara. Isso tá tacanagem. Bem, se você quer comer um ensopado de capivara, problema seu. Porque se você comer a carne, você vai ganhar um efeito de náusea e envenenamento. Você não baixou esse mod pra matar a capivara, amigo. Eu não vou apoiar isso. Mas, para princípios de imersão, a carne da capivara existe. Eu usei como base a carne de porco. Fiz algumas mudancinhas pra ficar algo mais autêntico. E diferente das carnes comuns do jogo. Sei lá, é só pra falar que é uma carne diferente, tá ligado? Ficou bonitinha, eu gostei. Quando você mata uma capivara, você consegue a carne dela. É claro que esquentando. Apesar de demorar um tempo do caramba. Porque eu não quero que você faça isso, na verdade, né? Eu tô fazendo meus esforços pra você não fazer isso, cara. Mas você tá fazendo o que eu posso fazer, né? Mas, se você comer a carne cozida dela, você toma lentidão. No caso, tipo, não é envenenamento, mas é uma lentidão absurda. Você não consegue nem andar. Então, faz isso, não. Não baixa esse mod pra fazer isso, não, por favor. O quinto passo era o som. Vocês sabem, né? As capivaras, elas têm um som bem estranho. Mas, ainda assim, é fofinho, de alguma forma. Isso é fofo, cara. Eu não entendo. Pra isso, eu só reciclei os sons que a gente já tinha feito antes lá das capivaras, tá ligado? Do outro mod. Eles estavam muito gostosinhos de se ouvir. Pra mim, já servia muito pro projeto, cara. Eu fiz algumas variações do som pra das capivaras que são bebês, né, e tal. E prontinho, sendo bem sincero. Ela já tava funcionando dentro do jogo. Ficou muito bonitinha. Então, sério, não precisava mudar mais nada, né? Agora, a gente ia pro próximo passo. O sexto passo. Matheus? 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 Ô, Ma, você terminou aquele projeto lá? Sim, sim, eu terminei sim. Tá aqui. Meu irmão já tinha terminado as capivarinhas. Foi um processo, tipo, bem longo, mas que no fim foi feito com muito tempo. Muito carinho. E bem, é claro, né? Elas ficaram lindíssimas. Muito mais bonitas do que as que eu tinha feito no projeto inicialmente, mas faz parte, né? Ainda bem que eu tenho ele aqui pra me ajudar agora. Eu amei demais a coloração, a personalidade delas, a filha-tia ficou muito bonitinha. Sério. Ah, bem. Ficou muito fofo, cara. Então, bem. Era isso. Eu tinha reformulado o mod, os sons, o sistema de procriação, tirando aquele problema. A gente não fala disso aqui, tá bom? Não fala. E depois disso tudo, era só testar a capivarinha. E bem, agora eu tô aqui ao vivo pra mostrar que elas tão funcionando. Até pareceu um trechinho já de eu jogando nesse mundo aqui, né? Porque, bem, eu tô editando isso aqui agora. Eu acho que eu acabei de terminar de editar. Deu um trabalho gigante fazer esse negócio aqui. É um vídeo mais inoportuno aqui no canal, viu? Ainda tava tentando manter a frequência aí de tudo, sendo todo dia postar vídeo e tal. Então, tipo... Cara, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Olha que bonitinha. A gente reformulou a pixel art dela. Ficou muito melhor do que a outra que eu tinha feito. Fazia nem sentido aquela outra que eu tinha feito. É bem melhor essa aqui. Eu gostei pra caramba. Tem esse probleminha aí dos filhotes, que é que nem eu falei no vídeo. Mas, bem, é uma coisa que faz parte, né? Esse mod tá liberado na descrição aí pra todo mundo que quiser baixar. Porque, inicialmente, ele já era meio que open source. Eu deixava todo mundo baixar sem problema nenhum, tá ligado? Aqui dentro do canal. Mas eu vou tá fazendo uma coisa mais pra frente aí. Algumas skins, uma parada assim sobre as capivarinhas. Se você quiser votar nessa enquete que eu montei lá pros membros, é só você se tornar membro aí no canal. Tá convidado. Você vai poder fazer a diferença e escolher qual das capivarinhas, que tipo de skin a gente vai tá fazendo, né? Vou tá fazendo duas daquelas skins. Por enquanto, a Samurai e a Brasileira tá ganhando. Mas, talvez, a Cyberpunk possa voltar se você se inscrever e participar lá. Nem é tão caro assim. Bem, fica o convite aí pra você ajudar esse canal, apoiar esse canal, apoiar essa ideia. Esse é o único mod que eu tenho, assim, que eu vou tá disponibilizando pra qualquer pessoa, né? Quaisquer outros aí que eu for fazer no futuro vai ser só pra membro. Mas, como isso aqui já tava liberado, né? Por que não? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, fica tranquilo, porque amanhã tem vídeo novo. E, bem, um abraço, um beijão. Eu vejo vocês numa próxima. E, bem, tchau.